Olá rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez vamos falar um pouco aí sobre o Super Play Power Vou falar, já tinha feito vídeo desse aparelho já É um videogame clone de Nintendinho, de Nintendo 8-bit Um videogame muito bacana Eu não vou mostrar vídeo porque ele geralmente tem aqueles jogos na memória Que tem, no caso aqui, o Super Play Power Ele vem com 80 e poucos jogos na memória Mas é um clone de Nintendinho Eu já tinha feito vídeo sobre ele já, já mostrando aí no canal já Então eu só estou atualizando, melhorando um pouco mais a imagem Melhorando a imagem do vídeo que eu fiz, certo? Falar um pouco sobre ele E atualizando o vídeo aí, até para os novos inscritos aí De repente não tenham visto esse videogame, na época eu peguei Eu vou deixar até o link da caçada Que eu peguei esse videogame, ok? Mostrar aqui a caixa Vocês viriam os detalhes da caixa, certo? E vamos abrir aqui a caixa e mostrar o que vem por dentro Eu vou falar um pouco das funções também Eu acho importante Para poder estar sempre atualizando O informativo do aparelho Caixa, nada mais dentro A caixa é muito bem construída Para o videogame clone Eu acho que é muito bem construída mesmo Certo? Vamos lá, deixa eu botar aqui Vem com um manualzinho da Gemini Na verdade é uma folha dobrada Mas Muito bem, muito bem ilustrada Como vocês podem ver Se quiserem ler alguma coisa Dê uma pausa aí, ok? No vídeo Vocês podem estar lendo aí O manual, ok? Certo? Vou adicar agora Mas atualizando aí o vídeo Atualizando o vídeo antigo Com mais qualidade Para deixar aí no YouTube Para quem quer conhecer Né? Por acaso tem algum tipo de curiosidade Vamos começar aqui a caixa Podem ver que a caixa vem tudo dentro da caixa Vem no plástico Esse videogame quando eu adicuri, galera Ele estava lacrado Certo? Primeira coisa que ele vem Ele vem com um cabo Um cabo para você ligar Na TV Como vocês podem ver Aqui tem um direcional Ele lembra muito Vou colocar aqui, ó Lembrando no controle de Nintendo 64 Que tem um encaixa, ó Você vai colocar aqui Desculpa que eu estou tendo um pouco de trabalho Porque eu estou olhando pela câmera Para poder Não perder aí O foco da câmera Certo? Então, ele tem esse encaixe aqui Se vocês prestaram atenção no design Ele já tem um design de uma pistola Inclusive um gatilho Lembra muito o controle de Nintendo 64 Na aparência, né? Que é o botão de Power Select E mais três botões E mais três botões em cima Claro que esses botões São botões de Turbo Repetido Porque como é um clone de Nintendinho Botão A e B Então seria o botão B Turbo B normal A Turbo A normal Certo? Como ele é um formato de pistola Por que tem esse formato, galera? Vocês podem notar Ele realmente é uma pistola Tá vendo? Aqui tem a entrada para o segundo controle Se quiser jogar para dois players Por que ele é uma pistola Tem jogos como Donkey Hunter Jogos de pistola, né? Que você acaba jogando Através dele Joguinhos que você tem que Apontar para a tela da TV E jogar Só que tem um detalhe Que esse tipo de tecnologia Ele só reage com a televisão de tubo, galera Entendeu? Ele não reage com a televisão LCD De plasma Nenhuma tecnologia nova Só em dano de tubo Então se for jogar um jogo Que seu compatível Com um jogo de De pistola Não vai funcionar Só em televisão de tubo Só para vocês saberem, ok? Cabo de audio e vídeo comum E super vídeo Aqui, ó Ah, não Essa aqui é a fonte Desculpa Eu acabei confundindo Cabo de audio e vídeo comum E aqui a fonte É no mesmo cabo, né? Ele acompanha uma fonte Que está aqui, ó Uma fonte Vou dar mais detalhes Para vocês aqui É uma fonte 110x20 Com uma chavinha seletora ACDC adapter Input 110x20 E saída 60x50 Negares Com 9V Uma fonte 9V Muito simples O cabo tem 1 metro Aproximadamente Entre 1 metro E 1 metro e 10 O cabo da fonte Já ligando Diretamente no cabo Se estende um pouco mais E vem com Um controle extra Um controle extra Da Gemini Também Ok Controle Deixa eu Falar para vocês O tamanho do fio Né? O tamanho do fio Aqui Deixa eu ver O fio tem Cerca de 1 metro Também 1 metro e 10 No máximo O controle é bem simples A qualidade Do controle Não relaxa as coisas Ele é bem pequeno Comparado com O controle padrão Do Play 1 Do próprio original Ele é bem menor Vocês podem ver aqui Aqui é o controle padrão Do Play 1 Também É o controle PS3 Sei Mas é o tamanho comum Ok? Ele é bem pequenininho Né? Matéria de conforto Minha mão Que é uma mão média É Dá para jogar legal Muito legalzinho Certo? Então Vamos ligar o aparelho Aqui rapidão Então pessoal Eu esqueci de falar O seguinte Duas coisas Que eu esqueci de falar A primeira coisa É que a fonte É precisar de um adaptador Porque aquele padrão antigo Não funciona mais Tomadas Modernas Né? Deixa eu mostrar aqui E aqui Também Leva pilha Aqui leva pilha Quatro pilhas Está vendo? Por que? Se você não quiser usar a fonte Já jogar sem fio nenhum A pilha Mas vai ficar com esse fio Pendurado do mesmo jeito Ok? Está ligado na TV já Vamos testar Então o botãozinho aqui Tirar um pouquinho mais Então 80 e poucos jogos Deixa eu baixar um pouco aqui Essa música é meio chatinha Os jogos na verdade galera Aqui são o nome de jogos Diversos jogos né? Só que acontece São jogos repetidos De outros De outras De outras marcas Por exemplo aqui Quer ver ó É Deixa eu ver um jogo aqui legal Deixa eu ver um negócio aqui Boot race Ah vou botar no 1 lá ó Está no 1 lá Por exemplo ó Está F2 Fighter né? É F2 Fighter Eles modificaram Eles modificam Não Isso aqui eu acho que é original Deixa eu ver Olha o moleque correndo Que louco velho Ó Lembrando que aqui ó Tem função turbo Igual eu falei Aqui tu usa o volantezinho Ó Só que para a esquerda e para a direita Ó Ó Bosta Desculpa galera Que eu suporto perder mano Cara Usa o volantezinho Volantezinho Não é nada Tão Sinistro Filho da puta Só que o volante não vai para baixo Tá vendo Aqui no direcional Tu já vai para cima Para baixo Mano O jogo é até divertido Entendeu Só que eles pegam o nome Pois ó Eles pegam o nome de um jogo Space War por exemplo Space War Tem muito jogo aí que Caraca Ó Por exemplo Space War Né Apertar aqui o A Na verdade São jogos Modificados Com outro nome Né Ó Tá vendo Ó Esse bagulho do turbo Que tu fosse Ó Esse lance do turbo É bom que você Cara Você não precisa ficar apertando Tu segura o turbo E vai brincando Filhão Ó Ó É brincando É bem legal Já vem com turbo Né Deixa eu botar outro jogo aqui Então quer dizer É igual aqui por exemplo Quer ver um outro jogo aqui Que é o nome Race Race por exemplo Ó Tá o race Por favor Gravando Sei lá Oi Ó Eu não conheço esse jogo aqui Seriedade Welcome Bem-vindo Legal E tem luzes Isso é aquele jogo Corrida de drag Que bosta Não sei jogar esse jogo aqui Ah Vou botar outro aqui agora X-plan Por exemplo X-plan Parece que ele tá usando esse jogo Olha isso Olha Tem o tiro normal Pula Aqui é pulo Né Pulo Tiro com turbo Ó Turbo é legal Porque é disso Você pode pressionar o turbo E invadir na favelinha Nossa Deu um lag Agora Do capeta Velho Joguinho bem legal Velho Atacando bomba Mete bala Vazão O cara Atacando Esse jogo aqui é bem lento Velho Deixa eu botar outro jogo aqui Pra gente ver Só dar uma testadinha de leve Bom Agora vamos pro César Capitão Capitão César Sei lá Faço a mesma ideia Esse jogo aqui Capitão César Perse start Isso Esse não parece ser um clone Não Lembra muito O 007 Puta que pariu Nossa Quiquei nas Porra Ih Dá pra pilotar No volantezinho Loucão né Caraca Esse cara Sobreviveu a fogo Sobreviveu Toma aí Otário Deixa eu falar Até que é um joguinho De divertidinho Ó Tomei um colete Mais não Trocação de tiro Igual polícia Mano Ai foi pra vala Deixou munição É bem legal Mas tipo assim Eu tô jogando Na tensão de CD O ideal seria Na tensão de tubo Pra você aproveitar A pistola Entendeu Quer ver Deixa eu ver se eu acho Algum jogo de pistola Aqui Street War Wildfire Panzer Race Bental Panda 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 por exemplo Aqui ó Quer ver Deve ser um clone Quer ver Ah lá É o Mario Esse aí é o Mario É o que eu falei Com vocês Tem um jogo que é clone Esse aí tá na cara Com o Mario Ó Mudaram a música A skin dos personagens Mas é o Mario Aí botaram como panda A pista tá salgada Então os caras Pra vender É o Mario Vai ter vida ali Jogo que Zereza Jogo que Na infância É o Mario Ó Aqui tem uma vida Quem não sabe Isso aqui é o Mario Tá na cara Trocaram a música Mas não deixa De ser o Mario Tá vendo É o Mario Viu É o que eu falei Pra vocês Os caras Pra continuar vendendo Eles botaram Trocaram o nome Da época Deve dar Algum processo Aqui ó Deixa eu ver Se eu acho Algum ultimate On Happy Panda Deve ser o mesmo jogo Ó Happy Panda Tá vendo Como é que eles repete É lá O mesmo jogo Eles repetem Eles repetem pra caramba Entendeu Engraçado que aqui Tem uma entrada de cartucho Aqui embaixo Bem pequena Mas eu não sei Não sei se Se cabe cartucho Eu não sei Eu nunca vi esse cartuchinho Mas O som 88 Ó Triple Jump Triple Jump deve ser É aquele jogo Das Olimpíadas Sabia lá Eu tenho ódio Desse jogo aqui Tinha ódio Porque quando eu tinha Andado no aviso Eu ficava jogando Essa bosta E eu fiquei enjoado Ó lá De novo o mesmo jogo Tu vê Repetiu com outro nome Tá vendo Acabou repetindo Com o mesmo nome Dordó Deixa eu ver Que Dordó é Dordó E aí Vai ficar nessa telinha aí Ah mano Fala sério Não dá não Deixa eu ver aqui Algum jogo que tenha A função pistola Ultimate Venturi World Champ Boat Esse bot aqui Deve ser Hot Fighter Tu quer valer Panzerfly Car Já é outro nome No menu Uma coisa Aqui já é outro Ó Aí é Hot Fighter Só que numa fase Mais elevada Filhão Modificar a skin Do personagem Do jogo Ó Dá até pra pilotar Aqui se quiser Ó Ó Ó Ó No volantezinho Não que seja sensacional Pilotando esse volante Nada disso Ó Não que seja Ah nossa É um volante meu É o G27 Não mas Até que é legal sim Ele tem uma molinha Que faz ele retornar Pro Pro seu eixo Então Fica até divertidinho Fica até divertidinho Se o volante fosse Fora do controle Entendeu Não sei se eu vou achar Algum Algum que tenha A função da pistola Que eu queria mostrar Kogai Kogai Outro Mario Deixa eu ver se eu acho Algum aqui Cobra Tem que ter uma coisa Com o Hunter Gunfighter Gunfighter Deve ser isso aqui Com certeza Deixa eu ver Ó Esse aqui Esse aqui É o Hunter É o Ó Ele era pra iniciar Vamos ver se ele consegue Usar Eu não vejo Não funciona O jogo não funciona Tá vendo Bem galera Vou finalizando Por aqui Certo E vou mostrar Pra vocês aqui O detalhe Da fonte Pronto Retornando aqui Certo Vou desligar aqui A fonte dele Vou mostrar pra vocês Um detalhe É um detalhe Até meio bobo Mas Quem for adquirir Um aparelho desse Já vai ficar ligado Porque eu tô Além de fazer Mostrar o aparelho Esse adaptador aqui Porque ele vem No padrão Ele vem nesse padrão Aqui Tá vendo Ele vem nesse padrão Esse padrão Não tem como Colocar em tomada Nenhuma Minha tomada Não entra Aí eu botei Esse adaptador Lembrando que Esse videogame Não vem com esse adaptador O adaptador já tinha aqui Aí tu encaixa aqui Estende mais aqui Consegue ligar Nas coisas Entendeu Galera Eu vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Só pra uma atualização De um videogame Que já tinha peco Espero que tenham gostado Esse foi o Esse foi o Super Play Power 88 jogos Minha Minha análise Sobre o videogame É um videogame Então é divertido Eu acho que Só aquele Dunk Hunter Já valeu o videogame Porque eu gosto Muito de jogos De pistola Mas ele não funciona Em televisões De LCD Apenas ele não De tubo Entendeu Então Alguns joguinhos Existem como Mario Algum joguinho Hot Fighter Joguinho legal Só que tá modificado Tem o Bomberman também Tem vamos dizer que tenha Vamos dizer que em vez de 88 Tenha 30 jogos São legais de jogos Dá pra quebrar o galho Em relação aos jogos É bacana Né Controlo dá pra jogar Com o segundo controle também Se quiser Jogar um tipo Jogar o Mario 1 Pra duas pessoas Legal Entendeu Espero que tenham gostado Tá aí galera O controlezinho Vou agora me despedir De vocês Galera Se curtir o vídeo Não esqueça De deixar aquele like Eu expliquei um pouco mais Sobre o aparelho Lembrando que eu só tô atualizando Atualizando aí Um vídeo que eu já tenho Antigo aí Mas atualizando um pouco Uma imagem melhor Né Então se curtir Deixa aquele like Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa as notificações Beleza galera Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Obrigado Obrigado